A gente está vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem para o gramado para você curtir em todo o Brasil. Falta sobre ele. Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o futebol de cima da bola. Com o pé no pé. Explodiu na barreira. Que toque. Teremos um minuto de acréscimo. Adiantando, a bola é boa. Recebeu, botou na frente. Ele bateu para o gol. Tem bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. E é isso. Está em certo. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. O presente na partida de hoje. 29.900 estendadores. Funcionamentos hoje. Maischer substituído pelo jogador. Camisa 8.9. Pé direito, a bola ali atrás. Bola em profundidade. 5 minutos de acréscimo. F Financial. 3-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-4-0-3-0-4-4-0-4-0-4-0-0-4-1-0-4-0-4-0-5.